Resiliência é uma habilidade ou é uma característica que faz com que a pessoa consiga sair de situações difíceis mais forte do que estava antes. Por exemplo, passar por um trauma, um desemprego na carreira, uma separação conjugal. Pessoas resilientes conseguem superar mais rapidamente adversidades, dor e sofrimento. Se você tem baixíssima resiliência, significa que você é casca de ferida, significa que coisas pequenas o abalam muito, pequenas contrariedades te deixam transtornado. Não precisa ter altíssima resiliência, mas aumentar um pouco a tolerância, a frustração, relevar um pouco mais as coisas ruins que acontecem no seu dia a dia, aumentarão um pouquinho a sua resiliência. Qualquer aumento que você consiga na capacidade de tolerar a frustração, vai melhorar muito o seu bem-estar e no final das contas o seu desempenho. Abertura 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 Abertura